Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer a parte 2 de Who On The Chair do NCT. Sim, cara, o grupo com maior subunidade do mundo, com bilhões de MVs. Não tinha como ficar tudo num vídeo só, mas espero que vocês tenham esperado por esse segundo vídeo. Tá tão bom quanto o primeiro. Exatamente. Que nem a gente falou, é a nossa opinião, é muito subjetivo, cada um tem o seu destaque e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, gente. É só vocês discordarem no amor que tá, ó, tranquilo. É, essa é simplesmente a nossa opinião e a gente vai mostrar pra vocês, então bora pro vídeo. Em Black On Black, NCT atinge o que eu gosto de chamar de K-Pop Perfection, mostrando o porquê deles serem considerados um dos melhores times de dança da história do K-Pop. Não teve jeito. Como não dar a era pro homem que além de main dancer do melhor time de dança da Coreia, ainda tem um solo e uma performance cujo foco é a coreografia. Não há dúvidas, Tênia é o dono de Black On Black. Não tem como. No momento que ele abre a boca pra iniciar a música, ele já leva a era. Seu cabelo rosa e sua voz marcante protagonizam o rap inicial, que é um dos momentos mais altos da música. A era do Jimin é isso aí. A era de regular só poderia ir pro homem que fala a maior linha dessa música inteira. That's the K-So virou febre no K-Pop. Além de que J-Han de regular pra mim é Deus, gente. Na moral, esse homem nesse MV nem é gente, ele é anjo. E nos teasers, ele já tava quebrando a internet, sabe? Matando o fênum todo, né minha gente? Indescritível. J-Han jantou a era de regular. Yuta chegou pra quebrar todo mundo em Simon Says. Quem não prestava tanta atenção no nosso japonês começou a prestar depois de Simon Says. Seu visual tá impecável e tá mais bonito do que nunca. Além disso, ele tem partes marcantes da música e fica no centro em momentos estratégicos pra tomar a era pra ele. Funcionou, meu amor. A era é sua. O debut do Wavy veio pra fazer todo mundo entender porque KSM tinha debutado um menino chamado Kun, que nunca tinha aparecido ainda e nem cantava. Eles estavam segurando Kun pra um momento especial e o debut do NCT China, ou Wavy, foi esse momento. Kun Loiro, reina superior na China e em todo mundo. E coincidentemente, ele também conta a mesma parte do J-Han que também levou a era de regular. Ou seja, nada de novo por aqui. Esse MV é muito difícil de escolher, pois todos os meninos tem sua participação na história contada pelo MV. Mas, Xiaojun leva a essa era pela sua voz combinar perfeitamente com a vibe da música, sendo melodiosa e super gostosa de ouvir. Por isso, a era é dele. Não teve como não dividir a era de take-off. Porque se de um lado temos a presença, visuals e destaque inegável do Lucas, do outro temos o Win-Win com as primeiras linhas de sua carreira. E, cara, ele tá semi-nur. Longe de nós objetificar os idols, mas assim, o Win-Win sem camisa é um look superior. E não pensar em Lucas quando se pensa em take-off é irreal. Portanto, a era vai pros dois. Nossa lenda vocal volta a ter destaque nesse MV. O que dizer do jeito que ele inicia a música? Ou como seu cabelo tá maravilhoso? Só pode ser resumido com perfeição. Por isso ele leva a era. Antes da gente começar a explicar por que essa collab salvou a indústria musical, permita-nos dizer que NCT Dream e Harvey não deveriam ser apenas um feat. Isso deveria ser um grupo fixo. Porque a perfeição tem nome, meu pai. E se chama Don't Need Your Love. E no centro disso nós temos nossos chinesinhos com um destaque claro no vocal. Além de que o Ren Jun atuando nesse MV é algo superior. Eles incorporaram o conceito dessa música como ninguém. Então esse MV não tinha como não ser do Chanla e do Ren Jun. Primeiramente, nos permita dar um destaque pros visuals desse grupo. Nessa era. NCT é o grupo mais lindo do K-pop inteiro, gente. Não adianta chorar. E bom, Jang Woo e Hye Chan cantando juntinhos a ponte da música é sem dúvida o maior ato do MV. Highway to Heaven mesmo. Porque eu não vejo homens, eu vejo anjos. O padrão na atista já é feito. Quem faz o rap marcante que faz a música começar já lá em cima leva a era. Esse é o caso do Geno. Além dele ainda possuir mais raps marcantes no meio da música e ser o centro da coreografia em momentos altos. Sem contar que ele tá muito gato, né? Louro, com undercut e ainda mostrando a testa. Geno está sem condições nessa era. No momento em que Xiaojun aparece louro e com pisse no nariz, já sabíamos que a era seria dele. Além disso, ele ainda está nos abençoando mais uma vez com a sua voz que dá vontade de fechar os olhos e ficar ouvindo pra sempre. E ele ainda tem a nota alta mais marcante da música. Essa era toda dele. Inegavelmente a era mais sexy de qualquer subunidade da NCT. E bom, a forma como o Tênis inicia a música, gente, é de arrepiar. Todos os meninos estão maravilhosos nos MVs, mas o Tênis e a sua sensualidade estão diferenciadas aqui. Ele foi feito pra conceitos sexys e os fãs aguardam ansiosos pra esse comeback. Sério, mais conceitos sexys pro Tênis sim, meu povo. Amém! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado dessa parte 2, tanto quanto vocês gostaram da parte 1. E comenta aqui embaixo o que vocês concordam e discordam das eras. Sim, foi finalmente o fechamento das eras da NCT, que vocês desejam trazer muito mais gente pra gente em 2020. E é isso, amém! Muito obrigada, NCT! Vocês são maravilhosos! Obrigada pelos mimos, vocês são maravilhosos, o grupo mais lindo de todos. E é isso, gente! Dá like nesse vídeo, inscreve no canal, panfleta pra todos os NCTs, amiguinhos, todos os K-popers, e é isso! Vai conversar com a gente nas redes sociais, e é isso! O tudo sempre, né? Aquele beijo! Anjão!